Fala, Capitão! Fala, galera! Fala, Nicola Sessler aqui para apresentar e trazer para vocês mais um Gregário Tech, esse programa que vocês já estão muito acostumados, habituados, onde eu recebo diversas celebridades, pesquisadores, cientistas e técnicos para falar do universo que a gente tanto gosta, o universo da alta performance, o universo da tecnologia e o universo da ciência, do treinamento. O programa de hoje, um que interessa a todo mundo, a minha agora realmente voltando das férias, pós-férias da bike, pedal e agora retomando pouco a pouco os treinos de base para a próxima temporada, mas muita gente talvez ainda esteja terminando sua temporada, competiu aí talvez um Ironman ou alguma maratona de motorbike e esteja já começando a pensar nessas tão queridas férias, colocar as pernas para cima, ficar na praia, óculos escuros e dar uma descansada. O programa, então, é para falar sobre isso, sobre o destreino, sobre o período de férias, um pouco aí também sobre periodização do treinamento e o porquê de realizar as férias, o quão importante é, quanto tempo, como, outras modalidades, não praticá-las e porquê disso. Eu recebo aqui um grande amigo e PHD, né, mestre do treinamento, também da assessoria RF, o Douglas Miranda. Ele, para a galera de São Paulo aí, já deve conhecer ele em pessoa, né, sempre aí tocando os treinos da RF lá no Ibira e também na ciclovia. Douglas, sua primeira vez aqui no Pelote da Gregário, rodando conosco. É uma honra ter com você aqui. Já falamos algumas vezes através do Rafa e trocamos ideias. Olha, o Douglas opina isso, opina aquilo e tem sempre aí uma pitada do teu conhecimento. Obrigado pela participação, primeiramente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de participar do programa, né, esse podcast que já é consolidado e contribui bastante pra quem é desse universo aí do esporte. E eu espero contribuir também um pouco com o tempo que eu fiquei aí sentado estudando, tentar devolver isso pras pessoas de alguma maneira e o Gregário é um excelente espaço pra isso. Ah, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A gente vai aprender muito e tem muito o que compartilhar conosco. E também de uma maneira muito didática, isso eu acho muito legal. Mas, cara, sem mais, sem rodar, abaixou a bandeira, vamos no tema. Férias. Algo que quando a gente fala de férias, todo mundo escuta e pensa, bom, o período da engorda, o período de botar as palhas pra cima, comer tudo, fazer tudo aquilo que você supostamente não podia fazer durante um período mais regrado e focado no treinamento. Vamos pensar em ciclos do treinamento e o porquê, cientificamente, psicologicamente, o corpo pede um período de destreino. Bom, o destreino, é importante até pontuar isso, porque ele pode acontecer de maneira programada, como você acabou de falar, dentro de uma programação, de uma periodização de treinamento. E aí você já prevê esses períodos e eles têm uma razão de existir, né? Objetivos bem definidos também. Mas o destreino também pode ocorrer por questões não desejadas, por exemplo, lesão ou quando o atleta fica doente, por exemplo. E algumas coisas, do ponto de vista fisiológico e neuromuscular, eles acontecem tanto numa situação quanto na outra, né? Mas vamos pensar, então, numa situação programada. Uma periodização de treinamento. A periodização, ela, obviamente, vai levar em consideração os objetivos que o atleta tem na temporada e, com isso, o calendário de provas também, né? E aí, depois que você contempla esse período de preparação e ela é dividida em várias etapas, são períodos diferentes com objetivos distintos ao longo da preparação física, né? Do atleta, pra alcançar um objetivo num determinado momento. Ele vai ter objetivos intermediários ao longo do processo, mas ele pode estar visando, por exemplo, o Tour da Suíça, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Uma prova específica. E aí, depois que você finaliza um macrociclo de treinamento, né? O macrociclo é o nome que a gente dá pro período de preparação como um todo. Então, imagina que eu fiz um planejamento de seis meses pro atleta e esse daí vai ser o macrociclo. Um macrociclo de seis meses. Aí, dentro desse macrociclo, eu vou colocar outros ciclos menores. A gente coloca um mesociclo, poderia ser um mês, por exemplo, quatro semanas. Coloca os microciclos, que são as semanas de treino. E cada sessão de treino, né? Também dentro dos microciclos você tem as sessões de treino e isso aí vai variar de acordo com a modalidade, os objetivos, etc. E aí, nesses microciclos, a gente coloca alguns deles como estatisticamente regenerativos, né? Isso ao longo do processo. Mas depois que você finaliza o ciclo, é importante ter o off-season, que a gente fala, ou período de transição, ou férias, né? Que vai provocar, inevitavelmente, um destreinamento, né? O que é isso? O atleta vai perder um pouco daquele condicionamento físico que ele conquistou, que ele construiu ao longo desse macrociclo. Ele perde um pouco. Vai, obviamente, não vai regressar um pouco, né? Você vai perder condicionamento, você vai, vamos pensar, você vai engordar, você vai, quando você voltar, você vai conseguir colocar as mesmas intensidades. E isso é o principal, né? Porque às vezes, vamos lá, a gente pode pensar, acho que todo mundo já fez esse, foi por esse caminho e acabou vendo que não dava certo, né? Às vezes naquele, na ansiedade que você vê a melhora contínua, cada bloco de treinamento, você tá ali melhorando, cada vez que os números vão subindo, tô mais forte, tô mais forte. E você fala, pô, esse ano eu acho que eu vou ver se eu nem paro muito, né? Porque aí no próximo ano eu vou estar ainda mais forte. Ou seja, vou treinar mais e cada vez eu vou estar melhor. Uma hora aqui, provavelmente no meio do outro ano, teu corpo não é quase mais de seguir evoluindo, né? Você chega num platô. E às vezes a tua performance começa até a ter um declínio, por mais que você siga treinando. O que é que eu vou fazer? Exatamente. Porque se eu continuar treinando sem parar, eu não vou continuar sempre melhorando. Então, primeiro que você e qualquer pessoa tem limites fisiológicos, morfológicos, tem limites, né? O corpo tem um limite. Mas é importante as pessoas entenderem que esse período de descanso faz parte do processo. Ele não vai atrapalhar. Ele tá ali pra ajudar. Então, você vai inevitavelmente regressar, né? Dar uns passos pra trás ali em termos de performance e condicionamento. Mas, por outro lado, você tá se recuperando daquele período desgastante. E aí, algumas coisas estão sendo beneficiadas. Por exemplo, o atleta tem um benefício psicológico interessante nesse período de férias. Porque ele relaxa, ele foca em outras coisas. Ele não precisa ficar tão preocupado com horário e com alimentação. Ele pode dar uma relaxada e isso psicologicamente é interessante. E, do ponto de vista muscular, beleza, ele vai perder, ele vai ter um declínio ali de capacidades cardiorrespiratórias, né? Volume de ejeção do coração, né? A quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto vai diminuir. O consumo máximo de oxigênio também vai diminuir. Por outro lado, ele vai descansar. Aquela dor que ele sentia de tanto usar o músculo ou as articulações, ela vai sumir nesse período, provavelmente, porque vai ter um descanso. Existem, inclusive, evidências na literatura científica que falam que atletas de endurance, o estudo que eu li, por exemplo, era de corredores. Eles chegam até a ganhar um pouco de massa muscular nesse período de descanso sem treinar mesmo. Ele não tá fazendo musculação. Ele parou com os treinos de corrida alguns dias, diminuiu drasticamente o volume e a intensidade. e ele teve hipertrofia muscular, ganhou um pouco de músculo. E sem ganhar gordura, entendeu? Então, tem evidência na literatura, ele não ganhou gordura. É claro que ganhar gordura, músculo, etc., quando você fala da composição corporal, tá diretamente relacionado com a alimentação também, não é só o treino, tá? E também a quantidade que se ganha de massa muscular, nesse caso aí, é pequena. A gente tá falando de atleta de endurance e tal. Mas é só pra destacar que há uma recuperação muscular mais completa por conta do tempo que você oferece de recuperação. E você mencionou uma coisa, Niko? O Rafa e o Putinelli, até quando a gente fez alguns programas sobre recuperação, né? O Rafa sempre bate muito no... Pega muito no meu pé de... Niko, calma. Parte de enzimas, parte hormonal, interna, muitas vezes, leva muito mais tempo pra se recompor e recuperar do que você pensa. Às vezes você pensa, ó, você terminou um bloco de treinamento, você terminou uma prova, e você tá muito cansado ali por aqueles 3, 4 dias. Logo no quinto, sexto dia, é como recarregar a bateria do celular, né? Você chegou ela, você colocou ali uns 15, 20% de bateria, você já... Opa! Dá pra ir de novo. Mas no fundo, a treina tá no 30%, né? Ela não tá 100% recarregada. Isso, muitas vezes, o corpo humano leva muito tempo pra se recompor e regenerar, né? Exato. Depende do tamanho do estrago, né, Niko? Depende do tamanho do estrago. E aí, muito bem lembrado, tem questões metabólicas, enzimáticas, que vão além de questões mais superficiais, como, por exemplo, músculo esquelético e a própria condição de condicionamento respiratório, né? O cardiopulmonar. Então, leva um tempo... E, assim, essa parada, ela também evita ou diminui muito as chances do atleta ter um overtraining, que é quando, por mais que o atleta continue treinando do mesmo jeito que ele tava, no exemplo que você deu, que é um terço ou na metade da próxima temporada, ele começa a ter declínio de performance, é porque ele tá treinando do mesmo jeito, tá? Mas ele tá piorando, porque ele já tá em overtraining, entendeu? E aí, se você for lá num médico do esporte, no Coutineli, por exemplo, né? E ele vai te pedir uma série de exames e aí ele vai dosar algumas enzimas, vitaminas, minerais, etc. E você vai ser constatado um desequilíbrio que precisa de cuidados, né? Então, tem que descansar, não tem jeito. E é importante lembrar também que a volta não pode ser muito afobada, né? Você parou, vai perder um pouco da condição que estava, é normal, não tem problema, faz parte do processo, é importante que isso aconteça, entenda como um período de recuperação. é aquela sensação de que o pneu tá furado o tempo todo, né, cara? Essa semana de retorno é uma coisa incrível, a bicicleta não anda pra frente, vai correr... O freio tá pegando. O pulmão tá furado, o freio tá pegando, alguma coisa tá errada, cara. É, mas precisa ter um pouco de paciência, porque tem uma notícia boa aí, né? A volta é um pouco difícil, porque parece que a coisa não vai, né? O freio tá pegando, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, querer voltar na mesma pegada que você estava no final da temporada, que você estava na ponta dos cascos e voando no pico de performance, aí você fez um off-season, você não vai voltar com a mesma intensidade, com o mesmo volume, precisa fazer algo gradual. E a notícia boa é a volta é muito mais rápida do que quando você construiu aquela condição pela primeira vez. Então você não vai demorar aquele tempo todo, vai voltar rápido, você precisa de algumas semanas e boa, que a gente chama de período preparatório, né? Antes mesmo de começar o ciclo, propriamente dito, a gente faz algumas semanas preparatórias. Em esportes coletivos, eles chamam de pré-temporada, né? O atleta se apresenta pra pré-temporada. Treinar pra depois treinar mais. Exato. Mas aí é um treino que tem alguns cuidados, né? Que nada mais é do que considerar que o atleta está voltando de férias. É só isso. Ele leva em consideração. Então, dependendo do tempo que parou e do tipo de atleta e como ele ficou nessas férias, né? É duas semanas, três semanas, acho que no máximo quatro semanas o atleta já está no jogo de novo e pode começar a base dele. Já retoma rápido, né? Porque da mesma maneira que perde rápido, mas esse retorno é exponencial também. Falando de períodos um pouco também, mas tocar. Isso é considerado um período legal de off-season, assim? A gente me pergunta, eu já vi gente falando que para uma semana, tem gente que para três semanas sem tocar bicicleta, um mês, tem gente que continua fazendo, cada um procura aí, tem gente que continua fazendo outras atividades físicas, vai correr, vai nadar, vai mil e uma. E, na tua opinião, experiência seria algo legal? Olha, isso varia bastante de um atleta pro outro e na minha experiência como treinador, muda muito quando é um atleta profissional de alta performance e um atleta amador. Existe uma diferença, é um abismo de diferença na realidade, tanto de treinamento quanto de férias. Os atletas profissionais têm outras necessidades e eles levam o corpo deles a outro nível de exigência. Então, as coisas são bem diferentes. mas o raciocínio... O profissional precisa de mais tempo do que um amador ou o contrário? Não, depende também do atleta, de como que ele vai ficar nessas férias. Isso é muito individual. Mas, para te falar, a minha posição, a minha orientação nesse aspecto, eu sempre defendo a ideia de que é mais interessante o atleta ficar ativo, mas só que sem se preocupar com o treino, com o volume, com a intensidade. E se ele puder praticar outras modalidades, obviamente, nenhuma modalidade que vai colocar ele em risco de ter uma fratura, uma lesão que vai atrapalhar o início da temporada, tem que tomar cuidado com isso. Principalmente se for um atleta profissional, que tem contrato, aí o cuidado é maior. Mas, por exemplo, ao invés de nadar, se ele puder remar, fazer um stand-up paddle, fazer um caiaque, alguma coisa diferente, que ele vai relaxar e ele está ativo. Ele continua ativo. Aí os prejuízos são menores. Agora, o tempo, a recomendação de tempo é muito difícil. Às vezes, o mesmo atleta, de uma temporada para outra, ele fica duas semanas parado. Na outra, ele fica dez dias. Na outra, ele pode ficar três semanas. Depende muito de como está organizado o calendário dele. O seu caso, por exemplo, você trabalha, atleta profissional, o trabalho é treinar e competir em outro país, em outro continente. E aí, as suas férias, você volta para o país de origem e aí a família e tudo. Então, no seu caso, você fazer umas férias de uma semana só, você já perdeu dois dias só com viagem. Aí não faz nem muito sentido. Você não vai descansar. Não vai dar tempo de descansar. Então, no seu caso, seria no mínimo duas semanas, talvez até três, eu recomendaria. Mas, pode ser uma semana parada mesmo, assim, tranquilo, sem fazer nada. E as outras duas, ativo, com atividade diferente. Você pedala sempre na estrada, aí vai fazer um gravel, vai fazer um MTB, leve, sem estressar. Ou fazer outro esporte, sei lá, remar, fazer alguma coisa que seja cardio, mas que não seja o esporte que você faz o ano todo. A minha recomendação principal é essa, mas de uma maneira geral, assim, em média, os atletas costumam ficar de duas a três semanas nesse período aí. A maioria, se você for ver. A maioria. É a média do que eu costumo ficar também. E às vezes, uma coisa que eu uso muito, Douglas, é o próprio fator mental. porque chega uma hora que você começa a ter necessidade, você termina da temporada, no caso, da modalidade de ciclismo, que a gente só pedala, entre aspas, é diferente do triasmo que você está sempre misturando, passando aí de uma correr, nadar, academia, você tem mais dinâmica nesse sentido. Quem só pedala, no caso, um ciclista, chega uma hora que você está extremamente saturado da bicicleta. Você olha para a bike no final da temporada, você está, nossa, vou pedalar de novo. Nossa, normalmente você está fazendo aqueles mesmos folês, aquelas coisas. Para mim, um bom fator, um bom indicador é quando está na hora de terminar as férias, quando eu falo, meu, não vejo a hora de voltar a pedalar, de subir na bike e começar a... Está com vontade, hein? Pedalar. Não é treinar, né? É andar de bike. De novo. É o primeiro... O primeiro ali, luzinha que acendeu. Então, acho que já deu. e logo depois a necessidade do corpo de fazer atividade física também, né? Que essa, pessoalmente, para mim, vem muito rápido. Eu gosto, como você mencionou, nas férias... Para mim, eu aprendi que alguns anos já tive essa ansiedade, né? não, até por terminar a temporada bem, quero continuar, não quero deixar perder tanto esse ano, vou continuar treinando e talvez depois de uma semana, dez dias, já estava em cima da bike, mas aprendi que talvez mentalmente, mais do que somente fisicamente, lá no meio do ano, no meio da temporada, quando você está longe de casa, bate aquele cansaço, aquela fadiga, você tem que continuar treinando, ainda está longe de terminar a temporada novamente, você acaba pegando um cansaço, você dá uma saturada da bicicleta novamente. Então, para mim, eu aprendi isso. Pelo menos uns 15 dias sem tocar na bicicleta, eu gosto de fazer e fazer outras coisas, como você mencionou. Meu, vamos fazer trilha caminhando com os amigos, vamos fazer trilha caminhando, vamos fazer um stand-up, vamos fazer um stand-up, vamos dar um trote, vamos dar um trote, vamos, né? Então, manter a atividade, porque o corpo pede e depois ir dinamizando. Agora, você mencionou um pouco que você estava falando antes dos amadores. Fere para o cenário do amador, você mencionou o caso de um atleta profissional. O amador, ele descansa menos? Ele precisaria de... Porque, vamos pensar, na minha lógica, o atleta amador, ele tem uma sobrecarga de treinamento não tão alta como o de um atleta profissional, ele não colocou o corpo dele tão próximo do limite como o acumulado da temporada de um atleta profissional. Mas, mentalmente, a fadiga e o estresse geral do lifestyle do atleta amador pode ser até mais alta do que o atleta profissional. E tem N fatores ali em conjunto durante o treinamento. Exatamente. É isso. porque o atleta profissional ele está tirando férias do trabalho, né? O off-season é férias do trabalho. Agora, um atleta amador, ele tem o trabalho e também treina. Inclusive, tem amadores de performance que treinam muito parecido com atletas profissionais, só que eles não descansam igual. O recover de um atleta amador nunca vai ser igual de um profissional, porque a hora que ele termina o treino ele vai sair para o trabalho. Aí que ele vai começar a trabalhar, né? Então, a jornada dele é mais longa porque ele está conciliando o trabalho e o esporte, né? E muitas vezes quando ele tira férias do trabalho é exatamente num período que ele quer ter o pico de performance dele. Acho que é a diferença do amador para o profissional. Às vezes ele deixa para ter o pico de performance e ele coloca as férias dele quando ele vai para o Havaí disputar o Ironman no Mundial ou quando ele vai fazer sei lá, uma prova de ciclismo que é fazer o let-up do Tour de France lá na França. Aí ele tira férias naquele período. Ele está descansando a cabeça dele do trabalho, mas ele está usando o corpo dele o máximo que ele pode naquele período. Então, tem essa diferença. É o mesmo período que ele não pode trabalhar para fazer mais esporte até às vezes. É, exatamente. Porque aí ele vai ser atleta. Ele vai acordar, treinar, descansar depois. então tem essa diferença que deve ser considerada. Mas aí o tempo de descanso e tem uma coisa importante que também difere do amador para o profissional. O amador, se ele ficar muito tempo parado, ele tem mais dificuldade ainda para voltar e às vezes ele não volta. Esse que é o problema. Ele vai deixando para depois, depois, aí ele volta, ele não entende que é normal ele perder um pouco de condição física e é por isso que o pace dele está mais lento, por isso que a potência está mais baixa, mas é normal. Ele precisa passar por aquela semana de readaptação e aí o atleta vai ficando desanimado, desmotivado. Um atleta profissional entende um pouco melhor o processo, que é o trabalho dele. O processo de retorno é chato. Você sai para pedalar e parece que a sapatilha encolheu, o pé dói. Você subia, você fala, nossa, você faz uma hora e meia, duas horas, parece que você fez 200 quilômetros. É uma coisa. Exato. É isso. A potência fica mais baixa, a frequência cardíaca fica mais alta, a percepção de esforço fica mais alta, os volumes cardíacos diminuem, então a eficiência do coração também diminui e tem uma série de questões hormonais também que se alteram, porque quando a gente está na pegada dos treinos, os hormônios ficam ajustados para suportar aquela situação, para viabilizar a situação. E aí depois de alguns dias parados, acontece uma coisa no sistema endócrino que nós chamamos de down regulation, regulação para baixo, porque daí teu corpo entende que ele não está usando tanto, eu posso diminuir a secreção desse hormônio, desse eu posso ajustar para baixo. E aí quando você volta, isso já é perceptível num final de semana prolongado, você fez um final de semana ali sem treinar, aí o pessoal fala, nossa, segunda-feira brava, cara, está louco, difícil, por isso. de quantos dias o corpo começaria esse processo de down regulation? Dois dias já é suficiente para ter um down regulation, para você já sentir que aquele, tipo, já ouviu alguém falar segunda-feira brava, né, tipo, até no trabalho e tudo, no final de semana, se ele muda muito a rotina dele, muda muito a alimentação, tempo de sono e tudo, aí ele pode ter um down regulation, mas é normal, é normal, aí ele volta para o jogo na segunda-feira lá e o próprio primeiro dia ali já é suficiente para fazer o up regulation, né, já vai, o corpo já vai sinalizar, mas o problema é que você faz um... Se você fazer um dia de descanso, a pessoa come um pouco mais, é muito normal, eu já escutei de, cara, eu não gosto de descansar porque o dia seguinte eu saio com a frequência muito alta e tal, libero muito sal, às vezes você tem aquela, você demora até uma hora e meia, duas horas no treino para o corpo parece que regular de novo a tua sensação de... voltar às tuas sensações normais, né? Isso somente com um... Com dois dias de descanso mesmo. É, isso já é perceptível, né? E assim, o período de off-season, né, as férias, o destreinamento ele é mais acentuado nos primeiros dias mesmo. Nos primeiros dez dias, eles respondem pela maior parte da perda de condição física do período todo. Então, se você for ficar 21 dias, aí três semanas parado, imagina que em três semanas você pode perder ali até 23%, 25% de eficiência cardíaca, de capacidade cardiopulmonar, você pode perder em três semanas. mas disso daí, os primeiros 20% foram nos primeiros dez dias, entendeu? Então, quer dizer, os primeiros dez, os primeiros dias são os que mais impactam, né? E aí depois atinge um platô também, ele não vai ficar naquela coisa exponencial o tempo todo. Perde bastante no começo, depois estabiliza um pouco e mantém. E aí quando você volta, também volta rápido, não demora tanto pra voltar, é chato, mas passou esse período aí de readaptação, né? Que a gente chama de período de preparatório, né? Aí já tá no jogo de novo e vai embora. Sim. Agora, a gente falou muito aqui, né? Sobre o destreino saudável, né? Que a gente falou, olha, proposital, você termina a temporada bem, vamos descansar bem e forte. E a gente poderia correlacionar de pontos positivos ou negativos se a gente for pensar no destreino forçado. Por um acidente, por uma lesão de... Olhando de um overtraining mesmo, né? Você pode ter uma lesão alimentar. Pessoal, talvez o ciclismo nesse aspecto, as lesões sejam mais por tombos, né? Vamos pensar por algum osso, alguma coisa. É muito raro, hoje em dia, a gente ver uma lesão por overuse, né? Talvez sejam mais a nível endócrita, como a gente falou. Talvez o pessoal da corrida, do triatlon, acaba tendo muito, às vezes, alguma lesão ligamentar, uma dorzinha que impede que a pessoa pratique aquela modalidade por algum tempo. Como que funciona? Ou mesmo, você pode ficar doente, né? Pode pegar covid, uma gripe, alguma coisa, tem que ficar 10, 15 dias sem treinar. É. A parada forçada é muito pior, né? É muito pior. Primeiro, porque você não está saudável, né? Já começa por aí. Então, passar um período sem saúde, seja ósseo muscular ou metabólica ou cardiorrespiratória, que seja, não é legal, porque simplesmente pelo fato que você não está saudável nesse período. E aí, tem um agravante, na minha opinião, até sobre o aspecto psicológico. O atleta fica muito chateado quando ele machuca. Ele fica muito chateado, especialmente se ele for, se estiver muito perto de uma competição importante ou se ele ficar fora de uma competição. Gera ansiedade e aí tem várias consequências. Inclusive, sobre isso, existem muitos estudos aí na literatura que avaliaram os impactos da pandemia. A pandemia foi uma parada forçada e longa, muito longa. Foi uma situação excepcional, muito diferente de uma fratura ou de uma doença ou alguma coisa que você estara e volta. A pandemia não acabava. Aí, quando parecia que ia voltar, parava de novo. Então, as consequências psicológicas foram acentuadas nesse período não só para os atletas, mas também para os atletas. Inclusive, se fizer uma busca em qualquer base de dados científicos, você vai ver que tem muitos artigos falando sobre isso. E aí, quando se trata então de lesão ou doença, os impactos psicológicos eles aumentam um pouco, potencializam os efeitos negativos desse período parado. Como atleta também, essa ansiedade de pensar os dias de destreino ou off-season em que você ficou doente não são off-season. Eles não são destreino, na realidade. Porque o teu corpo está trabalhando para curar e se recuperar daquela determinada doença. eu já vi muitas vezes também o erro de, nossa, já fiquei 15 dias parado porque eu tive uma gripe ou peguei alguma coisa que tinha que ficar no hospital, pneumonia e tal. Então, agora eu já tenho que voltar a treinar e o cara pula a fase que ele acumulou das férias, do off-season. A conta virá depois, porque efetivamente esses 15 dias de gripe não são 15 dias de destreino, de off-season efetivamente. Exatamente, afastamento médico não é férias, é muito diferente, você resumiu bem. E aí o que acontece quando o atleta está afastado por questões médicas, questões de saúde, o que nós fazemos como treinadores junto com os atletas é recalcular a rota. A gente faz uma... recalcula, faz um ajuste no planejamento e sempre esperando que ele volte o mais rápido possível, para retomar o caminho que ele estava percorrendo. Mas isso não elimina as férias, até porque um período afastado por lesão ou doença, ele não descansa do ponto de vista mental, psicológico. Muito pelo contrário, ele aumenta o estresse e a ansiedade nesse período. Então não é descanso, definitivamente, foi muito bem colocado para você, não pode confundir as coisas. Muito bom, cara, eu acho que fica aí a mensagem, não tenham medo de colocar as pernas para cima, independente do seu nível de treinamento, um pouco de recuperação, um descanso, é merecido, é importante e te faz bem, isso que é a mensagem. Faz bem, acho que como analogia, a gente pode usar um estilingue, um elástico, que é você dar um passo para trás para pegar impulso e ir mais adiante, acho que é bem isso mesmo, você não vai dar um passo para trás para retroceder e ficar lá e ficar ruim, não, você dá um passo para trás para descansar, toma impulso. estourar o elástico do estilingue e você ficar para trás e já para, como você falou alguns exemplos. Exatamente. Exato. É um descanso programado, consciente, porque também se a pessoa chega nas férias e ela chuta o balde e arrebenta com tudo e muda completamente o estilo de vida dela, essa pessoa acha que não está feliz ali no esporte, entendeu? Não é uma coisa que deve estar fazendo tão mal para ela que a hora que ela para ela tem que arrebentar com tudo e bebe um monte, acho que não precisa de nada muito extravagante. É, dá para descansar, continuar com um estilo de vida saudável, pode beber, bebe, quer comer um doce, come, mas não tem nada que precisa ser exagerado para satisfazer um desejo ou para descansar, tudo que é demais acho que atrapalha, então é bom equilibrar um pouco e pensar se realmente está fazendo a coisa que é boa para o corpo, para a mente, porque eu imagino você, até um ciclista profissional, se você não gostasse do ciclismo, você não ia estar no esporte há tanto tempo, você já ia ter arrumado outra coisa para fazer, então é importante a pessoa estar fazendo um esporte, pode ser o trabalho dela ou não, mas encontrar um caminho que fique algo positivo, que vai fazer bem para ela e assim, quando tiver férias, não vai precisar de mudar tanto. Eu até falei, que chega uma hora que, por exemplo, eu pessoalmente sinto uma necessidade de voltar, pedalar, voltar, andar de bicicleta, que é, meu, não vejo a hora de subir na bike de novo e não é por, porque eu estou perdendo forma física, não, quero, tem essa necessidade, né, tanto que nas próprias férias, como você mencionou, eu gosto de fazer N coisas, né, não consigo ficar parado, porque para mim, parado, deixa de ser férias, não me invito, simplesmente, eu me permito realizar coisas que durante a temporada não poderia fazer, ou outras modalidades que pela própria especificidade do treinamento não poderia fazer, ninguém vai muito mais por esse lado. Exato, foi assim, aí fica aquela minha recomendação, né, a dica do coach, então, é, tirar uns dias de descanso pleno mesmo, desconectar, desligar, deixar o corpo em off mesmo, mas poucos dias, ali dentro de uma semana no máximo, e aí pode ser o período de, que você vai encontrar família, festa, e nem dá muito para fazer muito esporte, porque tem outros compromissos, familiares, sociais, então já aproveita, bom, eu estou em off mesmo, beleza, vou descansar, e aí depois disso, mais uma ou duas semanas, é legal se manter ativo, mas, porfa, entendeu, sem obrigação, aí é isso, vai caminhar, vai fazer trilha na montanha, vai, vai remar, fazer alguma coisa diferente, né, o caso do ciclista, ele dá um trotinho, alguma coisa, já é bem diferente de pedalar, e ele faz um exercício cardiorrespiratório, é, leve, então, é bem tranquilo, eu acho que tem que curtir mesmo as férias, e que depois volta melhor, volta assim, é difícil nos primeiros dias de retomada, precisa respeitar isso, né, voltar de maneira gradual, mas depois de duas ou três semanas, já está no jogo de novo, e pode começar o próximo ciclo, e vai começar muito melhor do que se não tivesse tirado férias. muito bom, caiu a mensagem, só cuidado para não tirar férias o ano inteiro, né, é, exato, o outro lado da moeda, que tem gente que vai nas férias, gosta do lifestyle, e acaba ficando, é, o Nicolas, agradecer aí, fala, fala, desculpa, só acrescentar uma coisa, que assim, mentalmente, isso para mim faz muita diferença, e para os atletas que eu já treinei ao longo desses anos todos, eu já percebi também, que é importante você começar um ciclo, e finalizar, para depois começar outro, então mentalmente isso é saudável, e você consegue, ao finalizar um ciclo, você consegue avaliar o que foi feito, o que deu certo, o que não deu, e fazer um planejamento melhor para a próxima temporada, e se o atleta não dá esse break, ele não para, ele emenda, ele perde a chance de fazer essa reflexão, e de psicologicamente finalizar o ciclo, o ciclo ele tem que começar, tem começo, e isso é importante para vários aspectos, mas o principal deles é esse, a sua cabeça, mentalmente você enxergar que o ciclo terminou, e fazer uma reflexão, para avaliar o que deu certo e o que não deu, e aprimorar o que tem que ser aprimorado para o próximo ciclo, acho que é uma oportunidade esse período, tem que ser aproveitada. É um ótimo ponto, nunca tinha olhado por esse lado, também, é algo que talvez naturalmente a gente realize, mas eu tenho muita necessidade, eu tenho necessidade de fechar às vezes, os próprios objetivos, dentro dos mesociclos, como você mencionou, de falar, olha, vamos realizar um bloco que termine em tal dia, teu corpo talvez não seja tão preciso para saber que no dia 23, acaba o bloco e daqui para frente eu começo a descansar, o corpo humano não é tão preciso, mas é muito mais mental e de você colocar esses objetivos que você se permite, eu cheguei aqui e cumpri meus objetivos, agora posso me permitir dar uma recuperada, estou orgulhoso do que eu conquistei, e agora, novo objetivo. Perfeito, é isso. Colocar metas, está vendo? Intuitivamente você já faz. É, eu acho que é natural, de disciplina, o esporte traz isso, ensina isso, até pelos ciclos competitivos, e de ter uma competição, ter aquela necessidade de descansar depois da corrida, porque ele gera uma sobrecarga mental também, durante todo esse processo de preparação, ansiedade antes das corridas e tudo, ele se consome de certa forma. Exatamente, é isso. Como o Nicolas está tirando péras, o cara é atleta profissional, de alta performance, ele está tirando péras e faz bem para ele, por que nós não vamos descansar também, né, Nicolas? Boa, boa. Muito bom, cara, agradecer mais uma vez a participação, portas abertas aqui, sempre que quiser rodar no Pelote com a gente, muito bem-vindo, e tenho certeza que todo mundo curtiu muito, e vai agregar, vai levantar as pernas, e ir para a praia nesse final de ano, feliz e com consciência limpa, sabendo que está fazendo bem para si mesmo. É isso mesmo, acho que a mensagem foi dada, e eu é que agradeço a oportunidade de participar, vocês que já vêm contribuindo muito aí, para o pessoal do esporte, não só do ciclismo, mas eu acho que transcende o ciclismo, então, muito obrigado pelo espaço, espero ter contribuído com o pessoal aí. com toda certeza, e para quem quiser tirar alguma dúvida, buscar o Douglas aí nas redes sociais, ou através da própria assessoria RF, pode entrar aqui na descrição, nos posts do Instagram, na descrição do, para quem escuta através do Spotify ou do YouTube, tem também aí todos os contatos, e pode entrar em contato com ele. Valeu? Então é isso aí, gente, até o próximo Gregário, e um abraço, bora rodar. E aí, está curtindo esse podcast? Desculpa interromper mais uma vez, mas eu sou o Leandro Bittar, e trago uma mensagem importante da Shimano para vocês. Aviso de Risco P de Velas Estrada 11 Velocidades Holotec 2 Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing, distribuidora S.A., distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto P de Velas Estrada 11 Velocidades Holotec 2 da marca Shimano, fabricados entre 1º de junho de 2012 e 30 de junho de 2019 ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com o produto a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do P de Vela. Recentemente, identificamos que alguns P de Velas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os P de Velas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são P de Velas Dura Ace e Utegra, com os seguintes números de modelo. Utegra FC-6800, FC-R-8000, Dura Ace FC-9000, FC-R-9100 e FC-R-9100P, e com os códigos de produção Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do P de Vela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu P de Vela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br, no menu Informação, opção Contato. Se o seu P de Vela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website www.shimano-servicecenter.com.br.lojas Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos. www.shimano-servicecenter.com.br.lojas www.shimano-servicecenter.com.br.lojas www.shimano-servicecenter.com.br www.shimano-servicecenter.com.br